Forma de canção Seja a cabela, no peito ou no violão No fundo do pôs Uma luz me transgatou Pra espalhar por esse mundo Uma festa de diabo Quantas coisas eu passei Estrela, decepção Quantas vezes finge eu ganho As duas coisas de novo Mas algo foi ver no animático Acontei minha reação Me culpou toda a alfata Cheia o sábio de cenar Dizem sim, vem pro rap, meu amor Eu tô pro tempo, meu futuro é dar Estava na cara dos cristão E eu aprendi o que faz igual o meu Não foi difícil, faço como equipe ou não Maloqueiro nato, é fieiro da peste E se espalhou no céu A lãs e chupou na leste Desde o tempo da catorce Onde eu fui vendo o meu Só não vim e sabia que o rap E era bem, dentro dos campos da catorce Vem salve tudo, eu sou doente Vida de vida e não pôr pra lá A lãs e chupou na lãs e chupou na lãs E na vida e não pôr pra lá A lãs e chupou na lãs e chupou na lãs E eu falo do que vi, daquilo que eu vivi O preconceito e a repressão na pele eu senti E eu falo do que vi, daquilo que eu vivi O preconceito e a repressão na pele Mas cadê a repressão na pele A lãs e chupou na lãs e chupou na lãs E eu falo é mesmo que o rap Sabaffi, rimas razoneal, exploditado mais duas de mãos Não, doido, não jure no igual E de catorce, afranta, ou mal Eu já perdi os dois ou três com os homens Eu quando eu falo em uma lima Eu já fui mentigo, molequinho que ninguém acreditava Hoje grita meu nome, antes passava e quem me olhava É que eu valorizo os que tiveram pro meu lado A minha família é de rua, meus irmãos e meus alinhados A vida da sua vida, a vida da vida era cantada A vida da vida era então contada A vida da vida da vida é cantada Eu falo do que vi, daquilo que eu vivi Eu falo do que vi, daquilo que eu vivi